Esse é meu rio Olha só que lembrança bacana Ele nos deixou recentemente Ronald Monteiro O homem que sabia o que fazia E era amigo da incrível, da extraordinária Rogéria, esteve no Gente Carioca Esse é meu rio Bom, quem fala na estrela Máxima do show business Que é uma surpresa, fala assim Ronald, Ronald Quem é a estrela máxima do show business? Logicamente que Rogéria E pra minha surpresa, hoje Milton Cunha me liga Falando, Ronald, pelo amor de Deus, eu preciso de você Rogéria tem que ser a rainha Do baile do Scala Gay Meu e de Chico Recarre Eu falei, preciso falar com ela Como foi muito em cima da hora Não deu pra ela se aprontar Para vir ao Coquetel Mas estará lá com certeza A agenda dela já está cheia Quanto ao Copacabana Palace Ela já está animadíssima Também virar de Helena de Troia E na sexta-feira Será coroada Junto com o João Roberto Kelly Na gafieira mais antiga do Rio de Janeiro Que é o Elite Viva Esther Viva Paulinho Enfim A agenda da Loura Está assim Asoberbada E o livro Que está para ser lançado Esse ano Sem falta Que é a biografia de Rogéria Feita por Márcio Pascoal Aguardem Isso é Gente Carioca E Rogério já é uma pessoa Presente sempre no Gente Carioca Quando Rogério aparece O Ibope vai lá em cima Viva Gente Carioca Esse é meu rio E é seu rio